Olha, pra mim foi muito bom. Andei, me diverti, que é o mais importante, que eu venho pra ir, sabe? Venho pra me divertir. E foi bem legal. A beira da praia, bem diferente, altíssima velocidade. Passar por aquelas águas, primeiro fui sentindo, depois acelerou um pouco mais. Mas eu fiquei imaginando, a prova foi muito boa, fiquei imaginando se a prova tivesse sido completa, sabe? Com as dunas, com a areia, acho que teria sido espetacular a prova. Mas, de qualquer forma, foi muito boa. Gostei bastante. Me diverti.